Jibim, Jibim Nenê Fechiga cadia, me copan da treguiza Mis que rei de, Cedinha, de ni tegas chara Na low low, ciburinha, cuçada, blow-blow Cedinha Westside, de ni lança e controlaram De ni jones, non lá'am E moi de corso, sou jodim deçon Mi buñe irmão, ke patrón Mis bori biancul, maiôs de bai, babá, su chon Naquele dia te ten, monte, enterro Negas, les perre, defunto Na mina de destra, na duro tapa de jornal Enquanto pô, puto está na invernal Aqui pujiga-la, puta, hoje-la Tipo sei que me ensa fala Nega BBC canta da pontum Puto lê-pô, o vidro inteiro Sonta fleur-flur Pô, se trope, use-a-fazir Podem chamar-la minha vida Tentando-se, não diz-a-nima Mãe, pôr-me salivinha Esse movimento, ele é vida louca Entra na undi boca Chumar, puta, toma riba boca Lina, jeito nunca, te brinca Essa merda short, tinha braga Qualquer amor, esposa, minsa, rincansa, aqui Diz amigos de verdade Que tem, se esfruma, tem Essa tá com dor, mentira Ex-musei, luta, perigão Minsa, na luz, sou, me sou Tá dor, ranha, pô Moda da, da reza Tá pedindo Deus, pancatei da casa O sangue, na roupa, street Isso é crazy, é dramático Bada, dora, e pós, dimensão Banho, linha, job, e cusa, fora Sou um fama, abão, esquece E parar, quem desenha Incribe de maneira, quem da chureça Mas se quinta, adora Banca, se tá com quem tem O vira, quinta, leva Banho, minha filha É, na academia, ou na caba Não tem que mudar Banho, nem 10 dias Nunca, creio, já, ou pisa Na rap, quem tem o respeto Neninhos, tudo coberto Tudo, quinta, fase, é bagueto Ali, amigos, lideraram Númbro um, preto Nesse, pão, ser, quem Digueto Númbro um, MC, na rap, quem? Bolsa, cheia de dinheiro Três, quatro, damas Dorme, nenha, pedo Númbro um, segundi, e-mça Banho, não tem etiqueta Tática Onde a qualidade de gramática Quê não se larga Nesse cuença Mori, dança, desa Me, apa, orgância Pensa, na industria, pão, na penta Zepa, decepção Dorme, dança, desa Dorme, dança, desa Mas, as you can see I'm a king of my throne Call LG Pupis the king Hooked up with some Chowu King You already know We gonna make a banquet Table full of bitches Don't even come through If you're not invited Cause we all strapped Bless your ass Ain't your home Give me a body bag Bitch ass Motherfuckin' Body bag 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri